Vou pedir pra Frei Galvão interceder Pra que um milagre possa acontecer E eu consiga ter a graça de alcançar O que estou pedindo pra Jesus me atender Vou rezar com muito amor e muita fé Vou tomar as pílulas com tanto fervor Eu tenho certeza que eu vou conseguir O milagre que eu vim aqui lhe pedir Por intercessão de Frei Galvão Eu vou conseguir o que eu vi lhe pedir A cura pra mim eu vim buscar E Frei Galvão vai me ajudar Por intercessão de Frei Galvão Eu tenho fé que eu irei conseguir A cura pra mim eu vim buscar E Frei Galvão vai me ajudar Vou pedir pra Frei Galvão interceder Pra que um milagre possa acontecer E eu consiga ter a graça de alcançar O que estou pedindo pra Jesus me atender Vou rezar com muito amor e muita fé Vou tomar as pílulas com tanto fervor Eu tenho certeza que eu vou conseguir O milagre que eu vim aqui lhe pedir Por intercessão de Frei Galvão Eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir A cura pra mim eu vim lhe pedir A cura pra mim eu vim lhe pedir E Frei Galvão vai me ajudar Por intercessão de Frei Galvão Eu tenho fé que eu irei conseguir A cura pra mim eu vim lhe pedir E Frei Galvão vai me ajudar Por intercessão de Frei Galvão Eu tenho fé que eu irei conseguir A cura pra mim eu vim lhe pedir E Frei Galvão vai me ajudar A cura pra mim eu vim lhe pedir Dois anos depois de ter sido encontrada A imagem da Virgem Nas águas tranquilas do rio Paraíba Na mesma cidade Antônio nascia Cresceu com o desejo de ser missionário Frade Franciscano se ordenou Sempre fiel à Virgem Maria E ao Santo Evangelho de Nosso Senhor Dois anos depois de ter sido encontrada E ao Santo Evangelho de Nosso Senhor E ao Santo Evangelho de Nosso Senhor A Bíblia é a palavra de Deus Semiada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver o mundo novo A Bíblia é a palavra de Deus Semiada no meio do povo Que cresceu, cresceu e nos transformou Ensinando-nos viver o mundo novo Uma boa tarde, meu amado irmão E minha amada irmã Paz e bem pra você Que a graça do Senhor esteja aí com você Na sua casa, aqui conosco No nosso estúdio Nessa mais uma edição do nosso programa A Serviço do Reino Seja bem-vindo você, sua família, sua comunidade Nós começamos com muita alegria Com muita fé no coração O mês de setembro, hoje dia 2 Estamos aí então, começando a viver essa dinâmica Do mês da Bíblia na nossa igreja Salve a Bíblia, meus queridos irmãos Estamos aqui com o diácono Acácio Seja bem-vindo, seu diácono, ao nosso programa Aqui pra nossa conversa, pro nosso bate-papo Muito obrigado Sinta-se em casa, a casa é sua O Santuário do Frei Galvão É a casa de irmãos É a casa onde nós vivemos em comunhão Em fraternidade Partilhando então a palavra Que é luz pro nosso caminho Então nessa mesma dinâmica De acolher a palavra na nossa vida Vamos cantar ali em um canto E vamos ouvir a palavra reservada pra nós Pro programa de hoje Deixando que ela penetre a nossa vida O nosso coração Ilumine o nosso momento O nosso presente A nossa vida Busca primeiro o reino de luz E a sua justiça E tudo mais Vos será acrescentado Aleluia Aleluia Do Evangelho segundo São Lucas Naquele tempo Jesus Cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E no deserto Ele era guiado Pelo Espírito Ali foi tentado Pelo diabo Durante quarenta dias Não comeu nada Naqueles dias E depois disso Sentiu fome O diabo Disse então A Jesus Se és filho de Deus Manda que esta pedra Se mude em pão Jesus respondeu A escritura diz Não só de pão Vive o homem O diabo Levou Jesus Para o alto E mostrou-lhe Por um instante Todos os reinos Do mundo E lhe disse Eu te darei Todo esse poder E toda a sua glória Porque tudo isso Foi entregue a mim E posso dá-lo A quem eu quiser Portanto Se prostrares Diante de mim Em adoração Tudo isso Será teu Jesus respondeu A escritura Diz Adorarás O Senhor Teu Deus E só a ele Servirás Depois O diabo Levou Jesus A Jerusalém Colocou-o Sobre a parte Mais alta Do templo E lhe disse Se és Filho de Deus Atira-te daqui Abaixo Porque a escritura Diz Deus ordenará Os seus anjos A teu respeito Que te guardem Com cuidado E mais ainda Eles te levarão Nas mãos Para que não Tropeces Em alguma pedra Jesus respondeu Jesus respondeu A escritura Diz Não Tentarás O Senhor Teu Deus Terminada Toda a tentação O diabo Afastou-se De Jesus Para retornar No tempo Oportuno Queridos irmãos Palavra que ouvimos Para nós Palavra de salvação Glória a vós Senhor Então nós Estamos aí no mês Mês da Bíblia Mês da Palavra de Deus Mês Da Sagrada Escritura Como nós ouvimos Citada E dita Pelos lábios De nosso Senhor Jesus Que nós também Possamos Ao longo desse mês Ouvir o que diz As escrituras E que a Palavra de Deus Se torne Vida Na nossa vida Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Então Meu querido amigo Irmão Diácono Acácio É uma alegria Para nós Tê-lo aqui No nosso bate-papo No nosso programa A serviço do reino E olha Seu Diácono É uma alegria Imensa mesmo Poder Conhecê-lo Um pouco mais Nós Eu estive Conversando Com o Diácono Ao longo do caminho Fui buscá-lo Em sua casa Aqui Em Guaratinguetá Mesmo E de lá até aqui Vocês não fazem ideia Do quanto foi rica A nossa conversa Poder Conhecer um pouquinho Do seu histórico Da sua doação Da sua dedicação De como começou Esse ministério Que tem servido Tanto a igreja De nosso Senhor Ele que Pela simplicidade Também A sua serenidade Eu posso testemunhar Uma serenidade Ao ouvir O seu testemunho A sua família Os seus desafios E como Deus Foi agindo aí Com muita Com muita firmeza Com muita Luz Na sua caminhada Deu para perceber isso Seu Diácono Então pode Queira se apresentar Um pouquinho Resumidamente Daquilo que o senhor Me falou ao longo do caminho Para que as pessoas Que estão nos acompanhando Em casa também Possam saber Quem é o Diácono Acácio Quanto tempo de ministério Onde o senhor trabalha O que o senhor tem feito E daí a gente vai Dizer A comunidade As pessoas que nos assistem Da sua ligação Com a Bíblia Com a palavra de Deus E o que isso tem gerado Como frutos de salvação Para o nosso povo Boa tarde O padre Gustavo Aline Que está aqui com a gente Animando o momento Meu nome é Acácio Eu sou Diácono Permanente Da Capelania Militar Do Ordinariado Militar Do Brasil Eu exerço a minha função Como Diácono Na Capela Nossa Senhora de Loreto No interior Da Escola de Especialistas De Aeronáutica Eu fui ordenado Faz pouco mais De quatro anos Foi ordenado em Em 2016 E eu sou casado Há quase 47 anos Eu tenho três filhos E seis netos Eu sou suboficial Da reserva Da Força Aérea Eu fui controlador De voo Durante 25 anos E também sou dentista Sou dentista aposentado E atualmente Empenho total Irrestrito no Ministério Diaconal Com muita alegria Poder servir ao Senhor Diante de tantas maravilhas Que Deus tem me proporcionado A mim A minha família E aos que conosco convivem Fiquei muito honrado Pelo convite do Padre Gustavo Para estar aqui hoje Para estar aqui hoje Abordando um tema Importantíssimo Para todos nós E que tem sido O meu instrumento De trabalho Desde o momento Em que nós Nos propusemos A uma caminhada Verdadeiramente comprometida Isso há mais de 30 anos Então a palavra de Deus Tem sido O sustentáculo Da minha caminhada Sempre, sempre Com a palavra Com a palavra Orientando A gente nunca se perde Ao longo do caminho E o interessante também Vocês que nos acompanham em casa No mês de agosto Nós vivenciamos O mês vocacional Tivemos a participação De várias pessoas Aqui em outras programações Também Da rede Freigalvão De comunicação E aí Refletindo As diversas vocações Da igreja Então nós temos aqui Então vocacionado Ao diaconato permanente De repente Você ouviu aí O diácono falando De esposa De filhos E pode ser que Falte algum elemento Na compreensão disso Porque nós temos na igreja Dois tipos Do exercício Do ministério diaconal São os diáconos transitórios Que são aqueles Que passam transitoriamente O próprio nome já diz Pelo diaconato Mas sempre diácono Na primeira ordenação Já pertencemos Já recebemos Esse sacramento da ordem Ali no momento Da ordenação diaconal Mas o transitório Ele caminha então Para a ordenação Presbiteral Ou sacerdotal São aqueles que serão padres Eu como padre Passei um período também Pelo diaconato transitório Mas nós temos na igreja Também na sua riqueza Na sua diversidade De ministérios O diácono permanente Homens Engajados No trabalho A serviço Do reino Que manifestam Ali ao longo Do cotidiano Da sua dedicação E serviço Essa vocação Servir na consagração Já nesse ministério E ali com a sua família Mas também colocando-se A serviço Porque o diaconato É o ministério Do serviço Do servir Pode realizar Sacramentos O batismo O matrimônio Benção Celebração Da palavra E são grandes servidores Então uma alegria Para nós receber Esse vocacionado Aqui no dia de hoje Então diácono Acácio O senhor Tem ao longo Da sua caminhada Feito essa experiência Com a palavra de Deus Que é o que Na verdade Nos impulsiona Sempre é a palavra De Deus Que chega Ao nosso coração Dá frutos E frutos 100 por 1 E no trabalho Do senhor O senhor Diácono Nos estudos Bíblicos Que o senhor Tem desenvolvido Esse mês Então a nossa igreja Propõe Esse mês Mês da bíblia Mas Por que o mês Da bíblia Diácono Por que a igreja Vê então Essa necessidade De ter um mês Voltado para a bíblia Para a sagrada escritura Qual é a intenção Da igreja Ao fazer essa proposta Para o seu povo Para todos nós Bom Nós podemos Entender E perceber Que a igreja De maneira Muito inteligente Ao longo do ano Durante o ano litúrgico A igreja Se utiliza Dos meses temáticos Para desenvolver Temas Específicos Assuntos Próprios Para Aquele mês Mês de maio Mês de maria Mês de junho Sagrado coração de jesus Agosto Vocações Outubro Missões E dentro Dessa perspectiva De realmente Centralizar As atividades A igreja Escolheu O mês de setembro E não foi Aleatoriamente Existe Uma razão Muito bem Fundamentada E o que aconteceu Inicialmente Foi que Em 1947 Na cidade de São Paulo No mosteiro de São Bento Foi realizada A primeira semana Bíblica nacional Isso em 1947 E como conclusão Como fruto Dessa primeira semana Ficou estabelecido Que O domingo Da bíblia Então inicialmente Era só um dia O domingo Da bíblia E esse domingo Seria Necessariamente O último domingo De setembro Por ser A data Mais próxima Do dia 30 Que é o dia De São Jerônimo Que é um doutor Bíblico Responsável Pela Agregação Dos vários Fragmentos Da história Da história Sagrada Da bíblia E que nos proporcionou Esse conteúdo Chamado bíblia Na sua Na sua composição Que chega até nós Então dia 30 de setembro Dia de São Jerônimo O domingo próximo Do dia 30 Tornou-se o dia da bíblia Acontece que Pouco tempo depois Vinte e poucos anos depois Em 1971 Ao ser realizada A décima 47 Foi a primeira Em 1971 Aconteceu A décima Semana Bíblica Nacional Em Belo Horizonte Na diocese de Belo Horizonte E lá então Naquele ano Ficou estabelecido O mês Da bíblia O mês Da palavra Todo o mês De setembro Com a mesma Intenção Dos outros meses Temáticos Focar Centralizar Intensificar A divulgação A necessidade Da bíblia O engajamento Da igreja Do povo De Deus Com a palavra De Deus Então O início Foi assim Poxa E muito interessante Para nós Com a data Desses acontecimentos E interessante Perceber Que na verdade Como o senhor bem disse Esses meses Temáticos Essas datas Específicas Ajudam o povo Num despertar Para a necessidade De viver aquela Realidade Não só Naquele dia Ou naquela semana Ou naquele mês Dependendo do contexto Mas Para a gente Dar-se conta E ver A centralidade Daquilo ali E Seu Diácono Se alguém Perguntasse Assim O que é a bíblia Né Assim Um bem básico Mesmo De uma dúvida De alguém Que não é do nosso meio Poderia chegar E perguntar Assim para o senhor O que é a bíblia Qual seria Resposta de catequese Né A catequese A gente começa Aí Nos estudos A gente A catequista Vai respondendo O que é a bíblia E qual a resposta Que o senhor dá Para quem faz Essa pergunta Não existe outra possibilidade De uma resposta imediata A não ser o que a Aline acabou de quedar A bíblia é a palavra de Deus A bíblia é a palavra de Deus Né É o conteúdo É o resumo É a síntese Né De toda a história da revelação Né Existe um documento Da igreja Né Um documento do Conselho Vaticano II Chamado Adei Verbum Né Que trata especificamente Desse Desse Desdobramento Né Da revelação Que começa Com a criação do homem Depois o pecado As alianças De Deus Com Noé Com Abraão Moisés Até se consumar Na aliança Né Com seu filho Jesus Cristo Então A bíblia Ela é Essa riqueza De De conteúdo É a história Da salvação Que não deixa de ser A nossa história Né A nossa história É continuidade Né É parte integrante Dessa Dessa revelação Desse conteúdo E é muito importante Né Que a gente Busque Conhecer Essa Esse conteúdo E o senhor Falou uma coisa Interessante Né Na sua Abordagem Que os meses Temáticos Eles São Extremamente Úteis Interessantes Inteligentes Mas eles Mas eles Não podem Então Aí Há que se Tomar Todo cuidado De se Restringir Esta ou Aquela Atividade Apenas Aquele mês Então De repente Acontecer Com Os nossos Fieis Com o povo De ficar Focado na Bíblia Só em setembro Né Aí você Se desdobra Pra No mês De setembro Fazer Acontecer Algo Extraordinário É bom É bom Mas Não deve Né Ficar Somente Nessa Nessa Atividade Restrita A um mês Ah O mês Do coração De Jesus É só Junho Não O coração De Jesus Bate forte Pois nós O ano Todo Então Nós temos Que reconhecer Divulgar Aderir A essa Devoção E a Bíblia Também Diácono Eu percebo Assim A maior Parte do nosso Povo Tem Tem uma Bíblia Em casa Mas Não Não percebo Tanto Né Essa Essa dedicação Né De um tempo Dessas porções Generosas Em contato Com os textos Sagrados A maioria Do nosso Povo Faz essa Experiência Nos momentos Da celebração Né Aline No momento Da liturgia Da palavra Da santa missa Onde Se colocam ali Mas mesmo assim Às vezes Não faz ainda Aquela experiência E as leituras Também Sobretudo no domingo Tem a primeira leitura Tem o salmo Tem a segunda Tem o evangelho Então É um 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 número De leituras Bem significativo Que às vezes E de repente Se o pregador Ali Não consegue Fazer Uma síntese Uma boa Articulação A pessoa Acaba nem Fazendo Experiência Com a palavra Sim Então Como que o senhor Sente também Essa realidade O que que a nossa igreja Ao propor esse mês da Bíblia Então vendo a necessidade Desse florescer Desse despertar Para a importância Então a gente viu Que se é a palavra de Deus Se é a revelação A história Dessa relação de Deus Com o seu povo E de nós No atual da história Como que a gente Poderia Ajudar as pessoas A dar-se conta Dessa importância De se relacionar Com a Sagrada Escritura Então Padre A gente pode entender Da seguinte maneira Existe uma frase Muito Corriqueira Ninguém Ama aquilo Que não conhece Então É fundamental Que a gente Busque conhecer Para amar A palavra E a partir Desse amor Acontecer O que foi a leitura Do último domingo Jeremias Seduziste-me senhor E me deixei seduzir Enquanto nós Não nos deixarmos Seduzir Por esse Deus Maravilhoso Que revela É ele que se revela Para nós É interessante Nesse aspecto De conhecer Que o catecismo Da igreja católica Ele fala Assim que O homem O ser humano Pela luz Pela luz Pela sua razão Pela sua Inteligência Pelo seu Intelecto Ele é capaz De descobrir Deus Dentro dessa Realidade Científica Cognitiva Agora Chega 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 num ponto Que ele Não consegue Transpor Porque Deus É transcendente Deus Tem o seu Conteúdo Divino Que só é possível Através Da fé Do amor Para que Realmente Então Nós temos que Associar A nossa inteligência Com o nosso coração Para conhecer Para conhecer A palavra Conhecer Esse Deus Eu gosto muito De uma passagem De São Paulo Eu costumo dizer Assim Eu uso muito São Paulo Nas minhas reflexões Embora eu seja Corintiano Então São Paulo Fala Na carta aos Efésios No capítulo 3 Versículo 17 Em diante Ele fala Da necessidade De conhecermos Jesus E consequentemente A palavra Então ele diz Que nós temos Que conhecer Em altura Largura Cumprimento E profundidade Muito profundo 4D Eu ainda digo Assim O cinema Está se vangloriando De passar filme Em 3D São Paulo Dois mil anos Atrás Ele já tinha Criado o 4D Então você Conhecer Jesus Nessas referências Altura Largura Cumprimento E profundidade E não Simplesmente Um Jesus Superficial Um Jesus De raspão Sem muito Compromisso Então é fundamental O verbo O verbo Que se faz Carne Então Jesus É essa palavra A palavra Que dá vida Que estão Nos textos Mas na verdade É vida É sempre É sempre vida Então é Essa vida Que a Bíblia Quer Nos transmitir E como o senhor Mesmo bem disse E São Jerônimo Também fala Que é preciso Desconhecer A Sagrada Escritura É desconhecer O próprio Cristo Então Exato Essa frase dele É emblemática Sim Sim E nessa experiência O senhor No trabalho Que o senhor Exerce lá Na capelania militar Conduz Dirige lá A escola bíblica Não é isso? Sim E como que o senhor Porque por exemplo Digamos então Que a pessoa Dar-se conta Tem um Essa luz Da importância Que é para nós A palavra Os textos bíblicos E quer começar então A percorrer um caminho Dar os primeiros passos Com a Bíblia Como O que essas pessoas Antes ainda de falar Da escola bíblica O que essas pessoas Precisam ter Como Como anterior A esse movimento De manusear a Bíblia Por onde começar O que fazer Com que espírito Começar esse estudo Esse aprofundamento Padre Eu vejo assim A Bíblia Para nós Ela É a nossa Fonte Da nossa fé Então Ela tem A sua importância Na nossa espiritualidade Então A Bíblia É a nossa Ferramenta De oração Os salmos As leituras As leituras Da liturgia das horas Da liturgia Da sagrada Eucaristia Então Tudo isso É fundamental Para a nossa Reflexão Para a nossa Espiritualidade Para nos corrigirmos Para nos corrigirmos Para estabelecermos Propostas Esse é um caminho Com a Bíblia Agora O caminho Do estudo Do conhecimento Exige Daquele Que quer Verdadeiramente Avançar Avançar No conhecimento É Uma disposição De Estudar E E não se escandalizar De você Ter a Bíblia Como Uma fonte De estudo Ah não A Bíblia É a palavra De Deus Não Mas a Bíblia É a história Então O estudo Ele requer Que você Se proponha A buscar Esse conhecimento Por isso que Não falando Mas falando Ao mesmo tempo Da escola bíblica Nesse trabalho Que eu realizo Já Quase Trinta anos Há mais de Vinte e cinco anos Eu fui Agregando Ali Um Uns Conhecimentos E percebendo Que havia necessidade Antes Eu falo isso Para as pessoas Quando Me procuram Para participar Da escola bíblica Falo Olha A gente só vai entrar Na Bíblia Daqui a algum tempo Porque primeiro Nós vamos estudar A história do povo A parte antropológica A parte Da geografia A parte social Cultural Religiosa Da linguagem Do povo No caso Do antigo testamento Pelo menos Rapidinho Um conhecimento Das características Da língua Usada Escrita A língua Hebraica Um pouco Do aramaico Não Um curso Porque isso É um ano Não dá Uma aula Por semana Mas pelo menos Para a pessoa Saber Que ela Tem Tem que Tem que gastar Esse tempo Se ela Chega Desesperada Quando é Que nós Vamos abrir A Bíblia Eu falei Calma Vamos primeiro Fazer o pano de fundo Vamos primeiro Então Que a partir A partir do momento Em que a gente Define Essas Realidades Depois Você consegue Plantar a história Em cima De dizer É como um filme Como um livro Que narra Para nós Um cenário E depois Vai contar A história E é interessante Ver o senhor Falar isso Porque daí A gente Retoma no pensamento Automaticamente Alguns conteúdos Da nossa Formação Bíblica E ver Assim Que a Bíblia Ela demorou Muito tempo Para ser Constituída Muito tempo 1300 anos E aí Nós temos Então Vários períodos E vários Textos De vários Contextos Então Quer dizer Tem muita Coisa Na Bíblia E se a pessoa Não tem isso Anteriormente Como o senhor Está dizendo Essa base Ela acaba Se confundindo Ali Então é necessário Fazer E se desencanta E se desencanta Aí De repente A pessoa Nossa A Bíblia É um livro Chato Eu lembro De uma vez Um amigo A gente fez O ECC Junto E ele Estava Afastado Da igreja Um bom tempo E saiu De lá Querendo Fazer tudo A Bíblia Na mão Começou a ler Passado Uns 20 dias Ele me liga E falou Se acaso Eu estou ficando maluco Porque eu empaquei Por que? Porque pegou E quis ler Fez um caminho Meio descontrolado Atropelado Então esse caminho É extremamente importante Tem que ser Tem que se estabelecer O alicerce E da mesma forma Para o estudo Do novo testamento Eu faço a mesma coisa Império romano As dominações Primeiro Primeiro Certo É tudo Colocamos As bases E depois Divulgamos E quais as maiores Dificuldades Que as pessoas Então Que o senhor percebe No próprio curso No próprio Estudo bíblico Escola bíblica Qual que é a dificuldade Que as pessoas Têm mais encontrado Nesse caminho De aprofundamento Porque o senhor disse E é bem É muito bom Isso que o senhor falou Porque a bíblia É nossa ferramenta Espiritual De oração Que é um movimento Que a gente faz Vamos rezar A bíblia E o outro movimento Então vamos estudar Como Num aspecto Mais científico Explorando dados Fazendo uso De instrumentos Ali De livros De subsídios Que podem ajudar A nos aprofundar De contexto História E tudo mais Então tem aí Espiritualidade E tem um aprofundamento A escola bíblica Ela é mais no nível Do conhecimento Do estudo Histórico crítico Do aprofundamento Inclusive Padre Eu falo muito isso Para os nossos Colegas Os nossos amigos Que participam Do nosso estudo Mas antes Respondendo a pergunta Do senhor Qual é a maior dificuldade A dificuldade Das pessoas A dificuldade Grandes dificuldades Surgem Do contexto Os acontecimentos A realidade A realidade da época Porque nós estamos Dois Três mil anos Dos acontecimentos E aí A realidade É diferente Então quando a pessoa Por exemplo Lendo um trecho Do antigo testamento Onde Deus diz assim Vai lá e extermina Aquela cidade Passa ao erém Ao anátema A pessoa Se ela ler isso Desconectada Da situação Ela fica apavorada Agora quando você Traz Para o seu estudo Por que que isso é assim Que Deus Na verdade Quando ele Constituiu o seu povo Eu digo assim Ele não constituiu O seu povo Num laboratório Esterilizado Com toca Guarda pó Um povo Puro Íntegro Ele pegou um povo Aquela música O homenzinho torto Da casinha torta Esse era o povo de Deus Trazido lá Da Mesopotâmia Uma região Altamente influenciada Pelo politeísmo E pelo paganismo Então Esse povo Que veio Trazido por Abraão Esse povo Trazia E trouxe Tudo isso O erém O anátema Determinadas Soluções Jurídicas Olho por olho Dente por dente Então Nós não podemos E isso é um martelo Nós não podemos Ler a Bíblia Com O nosso Senso crítico De hoje Você tem que Trazer isso E aí eu digo E Deus foi Aperfeiçoando Esse povo Eu traço Lá na lousa Uma sinuosa Que vai se Estreitando Até formar Uma linha Então Deus Pegou aquele povo Todo Todo torto E foi tirando Foi fazendo Ali Aparando As arestas Para Na plenitude Dos tempos Em Jesus O povo Alcançasse Aquele que era O desejo De Deus Pena que o povo Não manteve Não manteve Esse vínculo Essa unidade Com o Senhor Eu me lembro Até Não sei se o senhor Conheceu O padre Marcial Maçaneiro Um grande Teólogo Também Ele diz Mas se formos De repente Perguntar Por que Deus escolheu Aquele povo O povo de Israel Era porque foi o povo Mais estrupiado Que tinha naquela época Mais tortinho Mais tortinho Deus Você falando agora Me lembrei disso Porque Por que o povo Aquele povo Especificamente Porque depois Na verdade Deus mesmo Vai dizer que esse povo Seja luz Para os outros povos Ele vai tentando Fazer aquilo ali Tanto que em Jesus Mesmo Essa universalidade Do seu relacionamento Com o seu povo Mas Jesus Vai abrir A nossa Compreensão De que Esse Deus Que falou o tempo todo Com esse povo de Israel É o Deus que fala Com toda a humanidade E essa Essa universalidade Também é muito Muito bonita No histórico Da salvação E a Bíblia Vai tendo aí Os seus Mistérios Também Os seus mistérios É interessante Que a gente Hoje Se depara Com várias linhas De ácone Várias formas De interpretação Da Sagrada Escritura Porque como O senhor mesmo Falou e deu elementos Que nos ajudam A entender Pera aí Porque não é Para fazer um estudo Tem um caminho Tem uma preparação Tem uma série De ângulos Que a gente Precisa olhar Período Contexto histórico Situação Cultura Mentalidade Então se a gente Então se a gente Tem esses elementos A gente consegue Se aprofundar E ver a mensagem De Deus Falando conosco Verdade É importante Fazer essa diferenciação Tentar se colocar Naquele tempo Com aquela mentalidade Não com a nossa E hoje E hoje E hoje a gente A gente se depara Com várias formas De interpretar a Bíblia Uma porque O cristianismo Depois da reforma Se desmembrou Com várias denominações E cada um Pega o texto E diz Deus está dizendo isso Deus está dizendo aquilo Como que a gente Fica nesse pé O diácono Como então Acertar Numa interpretação Numa interpretação Que condiz Com a mensagem Que Deus quer Transmitir A nós Ao ser humano Eu acho que nesse sentido Então Eu vejo assim Eu lembro Do Dom Estevam Bittencourt O criador E idealizador Da escola Mater Ecclesia Uma referência No Brasil todo Ele falava Nesses quesitos Ele falava assim A Bíblia É o livro Da verdade Com V maiúsculo E não de verdades Com V minúsculo Que são essas verdades Descobertas Por esses Teólogos modernos Mais modernos Do que teólogos E eles então Ficam assim Pensando verdades Porque Jesus Né Disse Classicamente Eu sou A verdade Eu sou a verdade Então Essas verdades Né Que foram Descobrindo Que foram Citando Desenvolvendo Essa Né Assim Isso é coisa Do homem E aí a gente Lembra Confundindo as pessoas Do livro Dos atos dos apóstolos No capítulo 5 Aquele Gamaliel Que ele fala Se a coisa Não é de Deus Vai acabar Se é de Deus Não mexe com ele Então Essas divergências Essas discussões Essas propostas Né De interpretação Da Bíblia Como diz O evangelho de domingo Desculpa O evangelho de domingo E falava E no final Cada um Vai dar conta Das suas obras Então Quem Adulterar O conteúdo Quem Traduzir Interpretar Para sua Realização Pessoal Pronto A interpretação E aí Lembro também Que o catecismo Da igreja católica Ele fala Que a instituição Credenciada Para a interpretação É o magistério Pronto Através da igreja A igreja Então Por isso que Não cabe a nós E essa Defesa De Lutero De que a interpretação É livre Porque todos nós Temos o mesmo Espírito Santo É que dá origem A essa Quantas milhares De denominações Nós temos No mundo No dia de hoje É uma Cresce mais Do que o coronavírus Mas é Interessante O Diácon Porque É a igreja Então Que Que tem Essa Essa responsabilidade De interpretar E de Dar Esse Direcionamento Esse horizonte Para as pessoas Na interpretação Isso é muito bonito E essa Missão da igreja Exatamente Ela se vale Dessa Dessa sua missão Especificamente Nesse mês de setembro Para propor Tema Como é o caso Esse ano Estudar o livro Do Deuteronômio Cada ano É sugerido Um autor Um livro Porque A igreja Quer oferecer A oportunidade De que Ao longo do tempo Todos os livros Possam Ser Acessados Estudados Refletidos E sobretudo Aí vem o desafio Colocado em prática Porque não adianta Fazer Pega lá o tema Desse ano Do livro Do Deuteronômio Abre a mão Para o seu irmão Se isso Acabar ficando Mais Na gaveta Então é importante Dentro dessa proposta Do estudo Desse ano E ao longo do ano Estudar outros livros Buscar Eu vou Vou citar aqui Santo Agostinho Que ele diz assim Eu creio Para compreender E quanto mais Compreendo Melhor eu creio Então Isso Mostra para nós Padre Que A fé Não Dispensa A inteligência Que existe Aquele documento Maravilhoso Do Santo Padre São João Paulo II Fides e Ratio A fé e a razão Existe Uma conectividade Nós não podemos Pode uma Somente Não pode só outra As duas São as asas Que contemplam A verdade E aí O próprio livro Do Deuteronômio No capítulo 6 Versículo 4 Ele traz Ouve Israel Chamar Israel Senhor teu Deus É o nosso único Deus Amarás Aquele grito de guerra Esse grito de guerra Essa frase Esse versículo Ele é escrito Num pergaminho Colocado dentro De uma caixinha Amarrada na testa Do judeu Essa caixinha Chama Tefilim Ou filactério E amarrada Também no braço Na altura do coração E isso tem uma simbologia Fundamental E eu aplico isso No nosso estudo Lá Insisto com Os nossos alunos Os nossos amigos Significa justamente Entender Com a fé E a razão Com a inteligência E com o coração Se eu creio Só com a inteligência Eu fico frio Eu fico Né Assim É E se eu creio Só com o coração Eu fico devocional demais Né Ai meu Jesus cristinho Não sei o que O equilíbrio Tá na justamente O equilíbrio Que é o fruto Do Espírito Santo Né O equilíbrio Que interessante É isso aí Né Então Vocês De casa Puderam acompanhar Esse nosso bate-papo Com o Diácono Acácio Né Com uma longa caminhada E bagagem Né No seu trabalho É Ensinando Né Sendo instrumento Da igreja Da igreja Como nós falamos Né Por aí sopram muitos ventos E muitas E muitas linhas E perspectivas Que às vezes deturpam A palavra de Deus A Sagrada Escritura Mas a igreja Está aí no mundo Para nos ajudar A fazer a interpretação Mais Mais correta Mais sensata Aquela interpretação Que nos une mesmo Ao Senhor E torna O seu projeto Projeto de salvação Projeto que nos reúne E que nos congrega E por isso nós estamos aqui Né Esse é o mês da Bíblia Mês da palavra de Deus Estamos aí Caminhando então Dando início Com essa temática Né Que tem ajudado Que tem ajudado Você a A pensar um pouquinho mais Sobre essa realidade Com certeza Né Com tantos elementos aqui Que poderiam É lógico Ser desmembrados Né Mas que fique no nosso coração A importância Da gente ter A Bíblia na mão Né E no coração No coração Né E fazer aí Cumprindo Com a missão Que Deus nos dá Então nós queremos agradecer Senhor Diaco Mais uma vez Sua presença aqui Muito obrigado Né O seu trabalho Com certeza Tem trazido Muitas pessoas Para Deus Amando a sua palavra E fazendo com que elas Permaneçam sempre Nesse caminho Que é o caminho Verdadeiro O caminho que nos liberta Muito obrigado Valeu Obrigado Aline Mais uma vez Pela sua presença Nosso irmão Alexandre Aí operando as câmeras E a você Que esteve conosco Nesse dia de hoje Né Canal no Youtube Ah claro Com certeza Quem quiser acompanhar As nossas aulas Né Lá da escola bíblica Nossa senhora do Loreto O endereço é Escola bíblica Loreto E E R Tanto faz de minúsculo Maiúsculo Escola bíblica Loreto E E R Temos aulas do novo Do antigo Do testamento Do catecismo Da igreja católica Que beleza Procura a gente Que beleza Seu Diaco E acompanhe né Nós estávamos falando Nesse tempo De pandemia Onde a gente está Privado de tantas coisas Até o seu Diácono Aprender a lidar Ali com as câmeras E disponibilizar Aquilo que Deus Concedeu a ele Como um dom A serviço de todos Agora através Das câmeras Então aproveite Tá bom Seu Diácono Vamos encerrar agora Com a nossa Com a bênção final Né Nos colocando Na presença do Senhor Que Ele abra Sempre a nossa mente O nosso coração O nosso intelecto Filho e Espírito Santo Amém Cantemos Amor de salvação Somente o céu Amor de salvação 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 E aí